Bom dia, pessoal. Aqui estamos continuando a campanha de vacinação contra o coronavírus. Aqui estamos todos, aqui a nossa equipe técnica e nossos parceiros. A gente envolve aqui o Conselho Distrital de Saúde Indígena, o Movimento Indígena. Aqui do meu lado está o Paulo, coordenador-geral da Univaja. Aqui está o presidente do Fundizy. E hoje iniciamos a vacinação contra o coronavírus nos polos mais distantes. Já iniciamos nos polos mais perto. Semana passada, agora, graças a Deus, que já chegou o apoio do Ministério da Defesa. A gente agradece aqui o governo federal, através do Ministério da Saúde, que está fazendo a ação da vacinação contra o coronavírus. Priorizando a população indígena aldeada, a gente está aqui, estamos juntos contra esse coronavírus. E a gente fica muito feliz com a união de todos, para a gente chegar na ponta, nas aldeias, imunizar a nossa população indígena, que enfrenta muitos problemas sociais das suas comunidades. O trabalho deles do dia a dia, a vida social deles. Esperamos que, após a vacinação, que a comunidade indígena volta a viver as suas vidas normais, nas suas aldeias. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Sou o coordenador-geral da Univagem. A gente está aqui, junto com a César e com a Dize, para combater esse Covid, que está levando nossos professores, nossas lideranças importantes, que criaram o movimento indígena, que brigaram pelos seus direitos, e hoje já não fazem parte da nossa vida aqui nesse mundo. Então, estamos aqui, juntos, para tentar salvar a vida dos nossos parentes do Vale do Javari. Estamos juntos. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao governo e ao esforço do secretário de encaminhar toda a equipe e a logística de acesso a difícil que a gente enfrenta no nosso Dize do Vale do Javari. Então, a gente sente muito, não só eu, mas também os nossos povos indígenas do Vale do Javari. Se sente feliz com essa equipe, a primeira que está entrando já vai reiniciar a vacina nas aldeias. Então, eu agradeço muito. E estamos juntos. E aqui estamos para ajudar um outro. Obrigado.